Música Meu brusilho se resolve, topa a parada comigo Não há quem diga pra ele que nós dois seremos amigos Vem da invernada rachando no estadão que é uma tronqueira E passa a noite escarceando pra delgaçar na mangueira De manhã quando me abrumo não tem forma e nem gosteio Nenhum canto da mangueira pra chegar e botar o freio Erram pois se o meu brusilho murcha a orelha e sai pros lados Só porque passou uns dias bastando com os apoiados Parece que não conhece o fio e a força da espora Ou não se lembra direito dos mangaços campo fora Dos arreios bem chinchados, do calmaneia e rendilha De quando quis corcobiar, depois da primeira encilha De quando quis corcobiar, depois da primeira encilha Cê topou mal meu rosilho, que eu também tenho os meus dias Quando eu durmo destapado e a noite implica em ser fria Porque eu não sou muito manso e se me acordo do avesso Não tem tiro pra compadre e tu me paga esse preço Não sei porque eu rebuliço na mangueira se negando Pra depois sair que é um gato pelo motreiro tranqueando Crioulo de mar que sangue que me venho por regalo Da estância da Guajuvira, mil graças pelo cavalo Parece que não conhece o fio e a força da espora Ou não se lembra direito dos mangaços campo fora Dos arreios bem chinchados, do calmaneia e rendilha De quando quis corcobiar, depois da primeira encilha Parece que não conhece o fio e a força da espora Ou não se lembra direito dos mangaços campo fora Dos arreios bem chinchados, do calmaneia e rendilha De quando quis corcobiar, depois da primeira encilha De quando quis corcobiar, depois da primeira encilha